Quinto dia de Taça Brasil na cidade de Pato Branco. Para fechar a primeira fase, foram mais quatro jogos. Abrindo o dia, o Esmaque do Pará encarou o Tamandaré de Pernambuco. Os pernambucanos sem chances de classificação. Já o Esmaque buscando gols para chegar à semifinal. No primeiro tempo, Gabriel fez 1 a 0. Faltavam cinco gols, que surgiram na segunda etapa. Iago fez o segundo. Depois, Gabriel fez o terceiro, o quarto e o quinto, para a surpresa da competição até aqui. Faltava um gol, que surgiu com Vandinho. Final, Esmaque 6, Tamandaré 0. O Esmaque garantiu vaga na semifinal. Depois, o Gijoca do Ceará encarou a ABB de São Paulo. Caio colocou os paulistas em vantagem. Depois, Denner abriu 2 a 0. Mas Juninho e Son empataram o jogo. Alemão fez o terceiro da ABB. Porém, os cearenses empataram com Son. E Muel fechou o jogo. Gijoca 4, ABB 3. O terceiro jogo foi para cumprir tabela. Correias do Rio de Janeiro contra o Praia Clube, já classificado. De pênalti, Barbosinha fez 1 a 0 Praia. Mas depois, Raul fez contra. Final de jogo, Correias 1, Praia Clube 1. O jogo mais aguardado do dia ficou para Jaraguá e Chopinzinho. Confronto direto valendo vaga. Pesce colocou os catarinenses em vantagem no primeiro tempo. 1 a 0. Mas na segunda etapa, Max empatou para a Céu. O empate servia para o Chopinzinho. E melhorou quando o Hulk virou o jogo. 2 a 1. Mas Capa empatou para o Jaraguá. E logo depois, virou o jogo. Capa 3 a 2. Na sequência, Caio fez o quarto. E Leco encaminhou a vitória em 5 a 2 para o Jaraguá. O Chopinzinho não desistiu. E Mazeto descontou 5 a 3. Só que Caio fez o sexto. E um minuto depois, o sétimo do Jaraguá. No minuto final, Matheus descontou para a Céu. Final de jogo, Jaraguá 7, Chopinzinho 4. O Jaraguá, o último classificado para a semifinal. Nesta sexta-feira, acontecem os dois jogos das semifinais. Primeira partida, às 18h30, o Esmaque do Pará, surpresa da competição, encara o Praia Clube. E às 20h15, o Pato Futsal joga contra a equipe do Jaraguá. Nessa fase, ninguém tem vantagem. Após o tempo normal, se não houver vencedor, teremos prorrogação. Dois tempos de cinco minutos. Persistindo o empate, a disputa vai para as penalidades. Mas quem vencer, avança para a decisão. A final está marcada para o sábado, às 19h. Diretoria do Pato coloca ingressos à venda. R$ 50,25 a meia entrada, para quem quiser assistir os dois jogos nesta sexta-feira. R$ 50,25 a meia entrada, para quem quiser assistir os dois jogos nesta sexta-feira. R$ 50,25 a meia entrada, para quem quiser assistir os dois jogos nesta sexta-feira.